Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Potion Craft. É isso mesmo pessoal, hoje a gente vai jogar um jogo onde a gente faz poções para as pessoas que vêm na loja, a gente mistura ingredientes, cria coisas diferentes, poções com mais de um efeito. Muito interessante o jogo, bora lá. Você é um alquimista muito novato, passeando pelo mundo em busca do seu destino. Depois de uma longa jornada, você finalmente achou um lugar para fazer as suas habilidades, usar as suas habilidades. Uma casa abandonada, você achou uma casa abandonada na beiradinha da cidade ali. Julgando pelos equipamentos de alquimia e o jardim, provavelmente o antigo dono devia praticar também um pouco de alquimia. Aparentemente um mago deveria viver aqui, mas de acordo com a camada de poeira e as condições da casa, provavelmente ela está vazia há muito tempo. Abrindo a loja, você decide transformar a sua casa em uma loja de poções. Depois de diversos dias limpando e preparando, a loja está pronta para os primeiros clientes. É hora de relembrar um pouco as suas habilidades de alquimia e começar sua nova vida nessa nova cidade. Vamos lá então. Então pessoal, eu joguei o tutorial só e eu achei super interessante, então eu meio que vou explicando para vocês. Meio que assim, está vendo que tem um mapa aqui de poções? Aqui é o mapa de poções que você tem. Então você joga os ingredientes e ele vai andando até certo ponto, está vendo? Então se a gente jogar aqui e aí a gente mexe, quando eu estou mexendo, ele anda pela linha pontilhada até o ponto que tem que chegar. E aí a gente foi coletando um pouco de pontos de experiência no meio do caminho, que são esses livrinhos aqui. Você vai passando e vai coletando e vai ganhando alguma coisa com isso. E aí quando você chegar em uma poção, a gente não sabe o que ela faz, porque eu misturei as coisas, a gente sabe que isso gera uma poção. Então eu mexo aqui, e aí ela esquenta e pará, criamos uma poção fraca de cura e a gente finaliza a poção. Muito bem. E agora ele vai me explicar sobre esse negocinho que eu não sei como chama, que chama Mortar. Como chama isso aqui em português? Pilão. Isso aqui chama pilão. Tá, então a gente vai jogar isso aqui, vai dar uma pilonada nele aqui, pronto. E aí amassa, e aí a gente pega e joga aqui dentro. E o que isso faz? Isso faz a gente andar distâncias maiores. Tá vendo que se eu jogar esse ingrediente aqui, ele não deixa, né? Mas se eu jogar ele vai andar até o X, aqui no meio da tela. Se eu usar o negocinho, o pilão, ele me leva mais longe, ó. Meio que aumenta o efeito do ingrediente. E aí a gente mexe novamente aqui e chegamos no mesmo resultado, utilizando metade da quantidade de ingredientes que eu usaria normalmente. E vamos falar com os nossos clientes aqui. Agora vem clientes na loja. A gente pode também olhar várias coisas aqui. A gente tá fazendo as coisas no caldeirão. A gente volta e fala com os clientes. E ele tá falando aqui que ele tá com um problema na língua e tal. Ele não tá sentindo gosto. Ele precisa de uma poção de cura. Então, vamos colocar aqui e a gente vai vender por 11 moedinhas e a gente ganha uma reputação por causa disso. Olha lá. O meu marido tá doente há muito tempo, mas recentemente ele ficou muito pior. Agora ele não consegue nem levantar da cama. Ele tá com muita febre e muito suador. Você tem alguma coisa de medicina aí pra curar o meu marido? Claro, toma essa poção de cura pra você. E agora a gente pode pechinchar. Eu descobri que haggle é pechinchar. Eu sempre acabo aprendendo uma palavrinha ou outra em inglês. É muito bom quando os jogos são em inglês, assim. E a gente vai pechinchar aqui, ó. Então, basicamente, ele vai andando nessa linha e a gente tem que ir clicando. Haggle, Haggle, Haggle. Toda vez que tiver alguma coisa amarela embaixo. E a gente vai aumentando o preço, ó. A gente vai aumentando o preço. Se eu errar muito, o preço vai piorando, tá vendo? Vai caindo. A gente pode ir fazendo isso. Vai diminuindo a área de acerto. E a gente vai fazer o melhor possível. E aperta no verde depois pra vender por aquele preço. A gente ia vender por 11, agora ia vender por 13. A coisa é pouca, mas vale a pena. É só se você... Ah, vamos lá. Vamos fazer isso aqui logo. Pronto. Vamos vender. Ok. Agora eu estou com falta da poção. Eu não tenho nenhuma poção aqui pra vender pra ela. E ela está precisando de uma poção pra matar ratos. Então nós vamos voltar aqui. A gente vai tentar achar alguma coisa no meu jardim encantado. Alguns dos ingredientes aqui. A gente vai pegar esses dois. A gente está só no tutorial no momento. Mas, basicamente, a gente tem que fabricar uma poção de veneno. E ele vai explicar pra gente como faz. Ele deu os dois ingredientes corretos pra eu fazer isso aqui. Fez. Olha, ó. Balançou. E foi. Chegamos aqui numa poção. Vamos fabricar. E poção fraca de envenenamento. Muito bem. E agora... Opa. Deixa eu salvar a receita. Boa. E a gente pega a poção e vende pra ela. Eu vou fazer rego novamente. Ficar clicando aqui rapidinho. Pra gente vender pelo maior preço possível. Acho que já está bom. Pronto. Vendemos por 15. Vamos voltar agora pra o meu quarto. A gente chega aqui pra terminar o dia que acabaram os clientes. Pronto. Chegamos no final do dia e acabou o tutorial. Tá? Então, basicamente é isso. Nós temos esse mapa. Nós temos também algumas habilidades que a gente pode ir destravando. Cada ponto de talento que você vai conseguindo. Quando você consegue XP, vender coisa, tudo mais. Você vai ganhando. E tem algumas coisas aqui nesse livro. Por exemplo. Cadê o livro? É o capítulo 1. A gente pode tentar fazer todas as coisas que tem aqui. Poção de fogo. Poção de gelo. Poção de luz. Poção de raio. Poção de mana. Poção com dois efeitos diferentes. Poção com três efeitos diferentes. Tem muita coisa aqui pra gente fazer. Uma delas é vir até o jardim. Que agora tem muito mais planta. E a gente pega tudo isso aqui. E eu ganhei um achievement aqui. Deixa eu pegar todas as coisas que tem aqui. Acho que eu peguei tudo. Peguei. Não esquecer nada é bom. Pronto. Voltamos aqui. E agora a gente pode clicar no livrinho. E falar. Ah tá. Me dá esse 100 XP aqui. Pronto. Ele me deu esse XP. Daqui a pouco a gente aumenta aqui. Eu posso falar. Já estou nível 3. Então o que eu vou querer fazer? Eu vou querer aumentar a visibilidade do raio. Do mapa da alquimia. E eu vou melhorar a parte de trading. Ganhar mais dinheiro vendendo. A gente tem uma reputação aqui da nossa loja. A gente tem que ir fazendo as receitas certas e tudo mais. Vamos falar com os clientes aqui. Alquimista me deu uma poção de cura. Um bandido atirou e acertou o meu ombro. Não sei o que. Não é muito sério. Mas eu não vou dizer que está por um mês inteiro doendo. Eu preciso voltar para o trabalho logo. Vamos fabricar. A gente pode entrar no livro de receitas agora. E a gente pode ir na poção de cura. E eu só preciso clicar. Brew this recipe. E aí ele vai construir. Eu não preciso colocar os ingredientes e fazer de novo. Porque eu já sei como faz. E eu salvei na minha lista de receita. Vamos embora. Vamos dar a poção para ele. Eu vou fazer o Hagel de novo para ganhar um pouquinho mais de dinheiro aqui. Vamos lá. Se eu erro e clico errado. As coisas simplesmente vão ficando mais caras. Às vezes até ele acaba me vendendo. Comprando a poção mais barata do que devia. Pronto. Ele saiu com a poção no cinto. Olha lá. Eles precisam de uma poção de veneno esse cara. Tá bom. Vamos na poção de veneno aqui. Eu acho que eu consigo fazer uma. Certo? Eu acho que eu consigo fazer uma aqui. Eu consigo fazer 13 na verdade. Vamos fazer ela para ele. E vende. Eu vou só vender. Vamos só vender. Não vamos ficar pechinchando toda hora não. Esse aqui está precisando da poção de cura novamente. A gente faz mais uma de cura. E a gente ainda não precisou. A gente não precisa desenvolver novas poções por enquanto. Porque eles não estão precisando. Vamos vender. Vamos ver. Vai vir uma herbalista aqui. Que ela vai me vender algumas coisas. Então eu posso comprar. Dependendo do que eu compro. Tem poções mais caras. Poções menos caras. Por exemplo. Essa Tangleweed. Ela vai bem longe. Ela dá meio que um círculo. Ela funciona mais ou menos como a Water Bloom. Só que ela vai um pouquinho mais longe. Então eu vou comprar uma dela. Talvez eu compre até duas. Eu vou comprar outros ingredientes aqui. Que estão mais baratos. Vou comprar algumas dessa aqui. Essa aqui. Eu quase não vou ter dinheiro suficiente. Vamos pegar uma Wind Bloom. Vamos pegar algumas Wind Blooms aqui. Eu quero ver se eu consigo pechinchar. Eu não consigo porque eu não tenho nem dinheiro. A pechincha não vai chegar até lá. Vamos tirar esses aqui. Vamos ver. Eu quero tirar esses aqui. Tira um desse. Aí. Eu consigo pagar. Certo? Eu consigo fazer uma pechincha aqui. Para ver se eu compro. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo comprar isso aqui. Vamos clicar nos amarelinhos aqui. Cara. Mas assim. A musiquinha medieval. O estilo do jogo. É muito bom. Acabei comprando por 159. Tudo isso aqui de ingrediente. Boa. Os ingredientes vão ficando aqui para mim. Eu posso vender algumas coisas para ela também. Mas ó. Vende muito barato. Eu posso finalizar aqui. Eu vou terminar de atender os clientes. O que ele está precisando isso aqui? Ele precisa de uma coisa que haja de forma rápida e certeira. Envenenamento. E ele quer que eu fique quieto. Tá. Vamos fazer mais uma poção para esse cara aqui. De envenenamento. Boa. Eu já vendo para ele. Já vou vender. 43. Ah. E eu perdi a reputação. Eu perdi a reputação porque o cara está usando essa poção de envenenamento para matar alguém. Ok. Ele encontrou aqui ó. Esse cara. Ele encontrou um elemental. É um elemental de gelo e ele quer uma poção de fogo. Eu ainda não tenho a poção de fogo. Mas a gente pode agora tentar fazer a poção. Então o que eu posso fazer? Por exemplo. Eu fui duas para baixo. Eu vou uma para cima agora. Vamos pegar alguma coisa aqui ó. A Wind Bloom ela vai para cima. Vamos colocar ela aqui. E eu posso fazer em partes. Eu não preciso ir tudo de uma vez. Por exemplo. Eu jogo aqui. Aí eu mexo. Tá vendo? Subi. Fui pegando as coisinhas. Se eu encostar essa poção nessa coisa de ossos aqui. A poção falha e a gente perde os nossos ingredientes. Então tem que tomar cuidado. Eu vou agora para a esquerda. Vou ver o que tem aqui para a esquerda. Vamos amassar. Boa. Joga no caldeirão e vai. Aí você fala. Ah Max. Mas para que serve esse negócio aqui ó. Esse negócio novo aqui. Se eu jogar água. Isso aqui é um negocinho de água. Se eu jogar água. Ele vai na direção do centro. Ele meio que vai na direção do centro. Tem uma poção logo aqui do lado. Eu vou simplesmente jogar uma Fire Bell aqui dentro. Eu não preciso esmagar. Porque eu só quero chegar até a próxima poção. A gente mexe. E a gente... Eu podia voltar um pouquinho. Porque eu vi que apareceu um 2 ali. Não? Ah. Quanto mais próximo do centro. Mais forte a poção eu consigo fazer. Eu poderia ter ido mais devagarinho. Mexido um pouquinho menos. Mas tudo bem. Vamos criar. Que poção é do que isso aqui? É uma poção de luz. Tá. Vamos salvar a receita. Não é isso que eu precisava. Então eu vou subir de novo. Com essa aqui. E aí eu vou para a direita agora. Ver o que a gente acha de poção do outro lado. Vamos fazer aqui. Eu vou tentar fazer uma poção bem boa. Vamos ver se eu consigo. É que eu preciso ir para a direita agora. Vamos esmagar. Eu quero ver o que aparece ali. Beleza. Jogou. Vamos ver. Vai aparecer mais uma poção aqui. Ainda não. Eu vou para cima. De novo. Mas eu estou vendo que tem uma poçãozinha aqui. Parece que tem uma poção aqui. Eu não sei. Vamos para a direita de novo. Vamos para a direita de novo. Eu vou amassar o negócio para ir mais para a direita. Talvez eu não vá até o final. Talvez eu não mexa até o final. Então vai fazendo assim. E aí a gente para mais ou menos aqui. Eu quero ficar... Ai. Tem que parar de mexer. Ele não tem como voltar. Tá. E agora a gente vai para cima. Com a Wind Blue de novo. Vou jogar aqui. E eu vou tentar mexer para ficar o mais perfeito possível. Ah, não. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ainda deu. Eu esqueci de pôr o ingrediente. Aí ele foi mexendo para o outro lado ainda. Tá. Vamos lá. Devagar. Vamos ver se eu melhoro o efeito. Não. É o máximo que eu vou conseguir. Ok. Então faz assim. Fizemos uma poção de mana. Tá bom. Salvo a receita. Mas ainda não é isso que eu queria. Caraca. Para onde eu vou agora então? Eu preciso da poção de fogo, né? Ele falou. Joga os dois aqui. Pronto. Vamos mexer. Ele vai vindo. Opa. Tem uma poção ali. Vamos ver se eu consigo pegar ela. Eu consigo jogar a poção aqui dentro? Não. Não consigo. Ah. O que mais? Fire Bell. Mais uma. Três Fire Bell. Assim. Pronto. Joga o ingrediente dessa forma. E aí a gente mexe. Ele vai parar exatamente ali. O que essa poção faz? Vamos ver. Poção de fogo. É isso que ele queria, né? Salva a receita. Era isso que ele queria? Ele quer uma poção de fogo. Boa. Vamos colocar aqui. Vamos fazer uma peixinchinha. para a gente vender para ele. Porque eu posso também escolher se eu vendo ou não a poção para os clientes. Pode ser uma coisa interessante você não vender, por exemplo, um cara que quer matar alguém com a sua poção de veneno, né? Vamos vender isso aqui e ganhar uma reputação. Ah, que coincidência. O meu comandante também me mandou lutar contra um elemental. Mas isso aqui é um elemental de fogo. Preciso de alguma coisa para deixar ele mais friozinho. É, ainda não tem a poção de gelo. Vou ter que fazer a poção de gelo aqui. Para onde está a poção de gelo? Eu estou pensando em explorar um pouco. Eu peguei todos os ingredientes já aqui, né? Já. Deixa eu primeiro pegar o meu livro aqui. Eu fiz várias coisas já. Fiz uma poção. Vendi. Joguei água na poção, que era uma coisa que precisava fazer. Compre alguma coisa do mercadante. Já vi do mercadante. Do cara do vendedor. Peixinhos por um preço melhor. Beleza. Vá para a parte de baixo. Tem alguma coisa embaixo? Uou! Nossa, o que é isso aqui? Olha! Será que eu tenho que colocar alguma coisa? Tipo, veneno aqui? Pera. Eu posso... Não, não, não. Ah, ainda bem. Eu posso tirar. Tá. Eu não sei. O que é isso aqui? É... A máquina de alquimia não está disponível. Ela vai vir nas próximas versões do jogo, tá? Para quem não sabe, esse jogo está em demo ainda, tá? Você pode baixar de graça. É por isso que eu estou jogando aqui de boa. E o jogo ainda não está pronto, né? Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou pegar todas as minhas coisas aqui. Eu tenho algumas habilidades. Eu tenho três habilidades. Eu vou aumentar meu livro de receita. Que já está faltando espaço. Eu tenho, acho que, seis lugares só para pôr. Vou aumentar a visibilidade do negócio. E eu vou melhorar os preços. Pronto. Ah, e agora eu vou tentar vir aqui para baixo. Vamos... Pera. Para baixo é outro. Ó, tem outras coisas aqui até. Vamos usar o Terraria uma vez. Depois eu vou usar o que vai para a direita aqui. Mas eu não quero fazer a poção de cura. Eu vou continuar. Então eu vou mais um para a direita. Ai, caraca. Não dá para pôr dois aqui. Tá, espera aí. Isso. Joga aqui. E esmaga mais esse. Eu espero que eu não bata em nada errado ali. Vamos ver. Qualquer coisa a gente para de mexer. Vamos acelerar a poção para lá. Ahn... Uh, tem mais uma ali, hein? Eu consigo chegar ali? De alguma forma? Eu consigo... Eu vou jogar isso aqui. E eu vou jogar esse aqui. Sem esmagar. Pronto. Assim a gente chega. É... Vai. Oh! Aí, ó. Nível 2. Tá vendo? Vamos ver o que acontece. Uh! Poção de gelo! Que da hora! O que é isso aqui? Eu posso... Nossa! Eu posso mudar a forma das minhas poções. Use... É... Para poções moderadas. Essa mesma forma. Ah, pode ser, hein? A gente coloca formas diferentes. Tipo, essa aqui é poção moderada. Beleza. Eu posso também mudar o quê? Ah, o label. Coloca arredondinho assim. Pronto. Usa para sempre a poção moderada esse aqui. E o restante... Eu tenho que mudar a cor? Não. Não vai mudar nada, não. Volta, volta. Deixa do jeito padrão aqui. Beleza. Vamos salvar essa poção. Porque é uma poção moderada. Talvez venda melhor. Eu não sei. Vamos ver. Criei uma poção de gelo aqui para você, cara. Tá. Uh! Ela me dá mais dinheiro. Vamos fazer uma pechinche aqui. Rápida. Para a gente vender mais caro ainda. Vamos lá. Eu já estou... O máximo é mais 6, né? Que eu vou conseguir. Tá bom. Então vende aí. Pronto. Vendeu? E ganhei mais repitação. Porque a poção era boa. E acabaram os clientes de hoje. Tá. Talvez eu tenha que tentar fazer a poção nice, melhor assim, sabe? Tipo, pegar a de cura, que é... Eu vou primeiro para cá e depois descer. E aí tentar fazer ela ficar perfeita no centro. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Porque daí se eu salvar a receita, eu não preciso fazer. Uh! Estou quase encostando ali. Cuidado. Vamos descer. Ai, não. É... Não queria ter feito isso. Tira... Tira o ingred... Quero voltar o ingrediente. Não! Perdi o ingrediente. Ai, meu Deus. Tá. Joga, então, mais um. Isso. Eu vou jogar mais um. E eu vou jogar mais um. Para ficar no meio. Vamos ver se eu consigo, ó. E agora a gente mexe devagar. Mexe devagar. Calma. Eu quero ver se eu consigo fazer o dois, ó. Vai. Ai, consegui. Boa. A gente salva. Maravilha. Salvou. Ela custa mais para vender, né? Então, acho que vale mais a pena. Vamos dormir. Vai. Vamos pegar o próximo dia aqui. Ok. Começou mais um novo dia. E... O que a gente tem? Vamos primeiro pegar... Tem mais coisa aqui no... No nosso jardim. Pega todos os ingredientes aqui. Pronto. Os ingredientes tem até novos aqui. Ó. Cogumelo da bruxa. Witch mushroom. Pensei em dar uma explorada antes. Mas não. Vamos falar com eles aqui. Olá. Recentemente eu estava pescando no lago da floresta. E agora minha mão está toda machucada. Como é que eu vou conseguir... Tá. Eu tenho... Toma aqui a poção de cura para você. Olha que beleza. Essa poção maravilhosa aí que eu acabei de fazer. Vamos clicar aqui. Mais quatro só. É o máximo que eu consigo pechinchar. Tá bom. Toma aqui. Vendeu por vinte e cinco. Estou com bastante dinheiro até. Esse cara aqui está precisando de uma poção de fogo, eu acho, para queimar a plantação. Queimar alguma coisa para jogar cinzas na plantação. Tá. Vamos fazer a poção aqui. Cadê a poção de fogo? Será que eu consigo fazer uma melhor? Ah, mas... Vamos tentar fazer uma melhor. Vamos tentar fazer uma melhor. Ela está ali, né? Eu vou... Eu vou... Direto para lá. Qualquer coisa eu uso a água para puxar para o centro um pouquinho, sabe? Se eu passar... Vamos ver. Mexe tudo. Vou pegar mais um XP ali. Boa. Ó, calma. Devagar. A gente já fez a número um. E agora sobe, ó. Sobe. Número dois. Boa. Fez. Aê! Maravilha. Salva a receita. Vamos fazer poções só melhores, cara. Só poções melhores. O que eu quero fazer agora? Eu já fiz, né? A poção de fogo. Joga aqui nele. Beleza. Vamos pechinchar mais uma vez. Mano, que jogo divertido, cara. É muito bacana. Vamos lá. Acho que já está bom, né? Já está bom. Pronto. 44. Uma coisa só. Meu Deus. Ela precisa de um remédio, essa aqui. Tá. Remédio é fácil. A gente já vem aqui. Já faz essa poção. E já vende para você aqui. Ah, mano. Para ganhar mais quatro só... É... Eita! Eu voltei e perdi dinheiro, filho da mãe. Tá bom. Chegou o senhorzinho aqui. Me mostra aí. O que é isso aqui? Ah, tá. Ele quer vender cogumelos para mim. Tá. Uh, tem uns cogumelos interessantes aqui. Eu vou comprar um de cada. Porque pode ser importante para alguma coisa. Dá para comprar mais, às vezes, hein? Vou comprar esse aqui, ó. Não tenho dinheiro, mas eu consigo na pechincha. Vamos lá. Vamos pechinchar esse valor aqui. Pronto. Eu não sei o que são esses ícones, mano. Está apelando para o coração. O que é que está fazendo? Pronto. R$176. De R$200 e pouco? Economizei uma baita grana. Pudia até comprar mais aqui o ingrediente dele, mas está tudo bem. Ah, eu vou comprar um green mushroom. Dois. Dois green mushrooms. Vamos lá. Aê. A gente já pechincha e já compra. Maravilha. Beleza. Foi. Dei mais cliente aqui. Ok. Tem um cliente dela. Ela trabalha no hotel. Tem um cliente dela que tem medo de fogo e está recusando até usar velas. Mas ele precisa de uma poção de luz. Ah, eu tenho uma poção de luz. Toma aqui, ó. Vende aí para você. Pronto. E você? Três ladrões me atacaram ontem. Eles queriam o meu dinheiro. Mas eu não consegui achar nada. Então eles me espancaram e tal. Blá, blá, blá. Ok. Ele precisa de uma poção de cura. Tá. Eu vou te dar uma poção boa de cura aqui para você, ó. Faz isso aqui. Só dá para fazer mais uma. Tó. Vende. Você. Ah, olá, olá. Eu sou a bruxa aqui da cidade, tudo bem? Ela quer uma poção de veneno. Por que você precisa dessa poção? Algumas das minhas receitas precisam de veneno. E também sangue humano. Mas o sangue humano eu vou conseguir de uma outra forma, se você me entende. Que belezinha. Eu não vou querer vender para ela. Vou querer vender para ela, né? Poção de veneno aqui. Vamos pegar a poção de veneno. Aqui, ó. Eu poderia fazer uma melhor, mas vamos fazer essa aqui. Toma aqui a poção de veneno. Vendeu. Maravilha. Acabou mais um dia. Boa. Cara, que jogo legal, mano. Eu queria entender o que é isso aqui, na verdade. Eu acho que eu tenho que fazer uma poção de coração com dois corações. Uma poção com dois corações e dois venenos. Não sei. Poção de fogo e veneno. Deve ser múltiplos efeitos. Porque a gente também pode, por exemplo, fazer uma de... Vou ver se eu consigo fazer uma... Colocar uma pequena aqui de coração. A gente coloca uma aqui, né? Uma aqui. A gente faz dessa forma. Eu posso até jogar mais um, mas eu não tenho muito ali. Então, vamos fazer uma de coração. Aí a gente produz essa de coração. E aí a gente faz assim. Vamos fazer uma de frio. Coração e frio. Aí a gente vai pro lado aqui. E continua indo pro lado. Aqui. E aí a gente vai. Uma pro lado... Joga isso aqui. Uma pro lado. E uma pra cima. Ah, não dá. Tá. Eu consigo ir mais pro lado, se eu quiser. Assim, ó. Beleza. Eu acho que eu tô inventando muito aqui, mas tudo bem. Vamos pra cá. Não precisa esmagar, eu acho. Não precisa esmagar. E agora vai uma pra esquerda. Aí. Pronto. E agora... Eu vou até fazer ela mais forte, a segunda. Ó. Bem no centro. Joga e mexe tudo. E aí vai ter um efeito de cura e de gelo. Ou seja, é uma poção... Será que ela faz nível 2? Ó. Um coração e dois de gelo, tá vendo? E aí eu posso vender isso aqui pra alguém. Não sei. Eu vou finalizar essa poção só. Eu não vou vender... Não vou salvar porque não serve pra nada. Mas eu ganhei mais um achievement aqui, ó. Ganhei mais um achievement. Aí eu posso comprar mais coisa. Mais livro de receita. Mais venda. Pronto. E esse aqui é o Potion Craft, pessoal. Esse jogo muito interessante que eu gostei bastante. Eu espero que você tenha gostado também. Então coloca aí embaixo se você gostou. Coloca... Qual poção que eu deveria ter feito aqui nesse jogo, tá? Fala uma poção divertida aí, tá bom? E qual o efeito dela também? Explica aí pra mim nos comentários, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like e me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram também pra ver coisas. Eu postei um vídeo mostrando as coisas que eu comprei pro meu filho. Coisas de bebê. Muito interessante. Ficou muito engraçado o vídeo também, tá bom? Tá lá no IGTV, tá bom? E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau! Tchau!